Ela pensa que eu não vi, quer ficar rala e beber do violino Trazendo joias pra mim, que ela quer mais pessoas da frente Vixe, mano, Black Zin não está online, velho, moleque talentoso, cara É o seguinte, família, nós temos que realizar agora a nossa última batalha da primeira fase Que é o Black Zin versus o Nicolas E o Black Zin não está aqui online agora Como que a gente faz, galera? Segundo aqui, a equipe deu três, mano Então quem volta é o RCM Beleza aí, RCM Você acabou de perder aí, mano, falando da mãe Vai ganhar uma outra chance agora, velho Volta, RCM Vamos batalhar agora você contra o Nicolas W.O. não é que repescagem não vale por quê, irmão? Não existe por quê que não existe repescagem Quem faz as regras aqui somos nós, família E, tipo assim, existe a primeira fase Se a gente ficar sem fazer uma batalha É tempo a menos na nossa live, tá ligado? A gente tem duas horas de live, então pra gente cumprir as nossas duas lives Nós temos que fazer todas as batalhas Fiquem tranquilos, velho A gente sortiu aqui, velho Qualquer um deles podia voltar E uma boa noite com a batalha da aldeia Uma boa noite com a batalha da aldeia Uma boa noite com a batalha da aldeia Ah, mano, bonito Se falar que é feio, você tá mentindo Se falar que é feio, é mentira O mais gato de São Paulo Vamos lá, e aí, RCM? Tá aí? Bora, perder duas vezes em uma noite Fazer hat-trick Vai cara ou coroa, Nicolas, escolhe Ah, cara, pode ser cara, tanto faz E deu cara Começa aí, mano, RCM, tá ligado RCM versus Nicolas RCM começa, assorta nós Cê é muito fraco, por isso me mandando na rima que eu já piloto Eu não sei se eu te confundo com mulher Pela sua voz ou pela foto Mano, é de sacanagem isso assim, mas não é ligeira Vai ser que eu te mato na batalha aqui, mano, acho que tá de brincadeira Falando de mulher Tá suave, eu te mato na sabacidade Mulher, homem ou não binário Eu tô te matando em qualquer sexualidade Então, pra mim, tanto faz, moleque Sabe que agora eu não tô à toa Eu vou ganhar de novo Daqui a pouco é uma tripla e se coroa Ó, só que cê é muito fraco Vitimista pra caralho Cê não entendeu nessa bolinha? Vitimista pra caralho Parece que mulher, qual foi, gente? É uma fusão do Salvador com a Jessiquinha? Aí Sabe que na batalha eu já vou te matando Cê fraco por isso Cê não ganha infano Me chamou de vitimista Eu sigo nessa pista Sabe como agora Você não tem levada Que que você tá falando, moleque? Seu tema é gastação E eu nem tô falando nada Já que você quer falar Até de cópia Eu vou ter que ir, mano Agora cê tá opaco Então vamos misturar Porque cê é a mistura do Drekka com o meu saco Tá bom Ó, só que cê é muito fraco Rimando, cê não dá trabalho E as duas Estilo é o quê? Falar da rima do adversário? Porra Tá de sacanagem Cê é muito fraco Na rima agora Já estampo Olha a cara dele Parece até a guerra Do espírito santo Falar da rima do adversário Eu vou rimando Agora prevaleceu Cê mandou isso Em todas as entradas Contra o Léo P Adivinha? Cê perdeu Então Aqui não vai ser diferente Cê sabe que eu tô ativo É que a minoria Menos com menos Vai dar sempre positivo Eu perdi Só que cê é muito fraco Então pode pá Eu perdi Só que é a segunda chance Relaxa que eu não vou desperdiçar Tio Só que cê é muito fraco Por isso rimando na porinha Cê só grita Por isso que eu disse que era Jessiquinha Que que você tá falando Você sabe que eu te mato agora no RAB O MC fugiu de WO Então imagina contra você Sabe que eu vou ter que ir matando Pois agora é pra me expressar Cala a boca moleque Pois eu tô sentindo medo no teu olhar Uou Que que é isso? Ah moleque É disso que eu tô falando Votação valendo RCM atacou Nicolás respondeu Bora Mas era o Nicolás Terminou Começa Nicolás Vai que vai Sorta a noite DJ Lute E tomando a gastação comigo Você viu que agora Eu sigo na levada Você já percebeu moleque Com comigo Você não arranja nada Sabe como eu vou ter que ir te matando Moleque Pois agora eu vou além Minha mãe sempre me ensinou uma coisa MC com trem Se eu não abaixo minha cabeça Pra ninguém Só que cê é muito fraco Falou que vai me matar Rimando mano Cê é baba ovo Já morri uma vez E returgia Eu sou tipo o Fênix Mato que eu nasço de novo Tio Sabe que cê é muito fraco Rimando cê não é cria Eu não ganhei com gastação relaxa Então agora cê tomou um pau Na ideologia A ideologia Olha quem diria Você sabe nessa porra Agora não é caceta Enquanto você tá aí Babando meu ovo Mais uma vez Tô fazendo minhas letras Então Abaixa sua bola Moleque Olha quem diria Eu tô dando um sorriso Tô no rap Tanto faz Apenas expressando Minhas poesias Tá escrevendo suas letras Cê é muito fraco Então pode pato Acima é o lápis A minha é a borracha Por isso que eu já vim pra apagar Tio Que mano Cê é muito fraco Então não finja Eu falei que é Fênix Você tentou me apagar Eu vou me expressar Sabe como agora Rimando deságua Mas essa porra Não tava escrito A caneta nem a lápis Isso tava escrito Junto com a minha alma Então já era para você Trutão Pois você sabe Que eu te mato É sem caô É minha alma É meu coração no rap Cê esqueceu Que o único que eu achar Embraçou Tava escrito na sua alma Só que isso não é do caderno Então se fudeu Sua alma é ruim Então hoje eu mando pro inferno Tio Rimando se é fraco Sua rima não consegue nem perceber Vai pro inferno Porque hoje você vai conseguir Conhecer Lucifer É inferno Você tá de terno Sabe como eu te mato É nesse tris Eu tô entre o céu e o inferno Pra mim você tá como o juiz Sabe como agora eu vou matando Você sabe É nesse frio Eu posso ir pro inferno Tanto faz Mas a minha cópia é matar esse MC Cê quer tanto matar Que rimando se é muito fraco Na moral sem caô Cê quer tanto matar o adversário Que você mesmo se matou Tio Falou que eu sou juiz É que na rima só faz feio Eu sou juiz Você é ruim Então já dou uma cartão vermelho Cartão Catistração Família Calma lá Calma lá Batalha monstra Nicolás atacou RCM Respondeu Quem ganhou o segundo round É com vocês família Valendo Finalizamos aí a votação do segundo round Por dois votos de diferença 75 a 73 Nicolás Nicolás próxima fase Satisfação batalha da aldeia Plateia Tamo junto Cê é foda RCM Cê tá ligado Tá ligado Tamo junto Valeu demais RCM Brigadão irmão Cê é barbo Monstro sagrado Valeu RCM Saiu já né Mãe eu juro que eu saí da esquina Mais dinheiro não me dá Me assina trabalhando bem Só pra comprar minha bens Negar cê fode bem Então sai de cima Doive na veste da minha mina Olha o que eu já construí com rima Trabalhando bem Só pra comprar minha bens Tenho um milhão em bens Deixado pra minha filha Do S13 no seu celular Cê sabe que depois das três Cê não vai me encontrar Fala pra otário Mãe eu já construí com rima